E aí, isso, e, entendeu? Não pode, se você tem um bichinho lá dentro que tá dizendo que é pra fazer outra coisa, tem que ir atrás. Eu sou a maior apoiadora de pessoas que querem enfrentar desafios, né, escolher novos sonhos, porque a vida é assim. A gente não pode achar que a vida é linear, né, a gente tá sempre em altos e baixos. E arriscar, porque você só vai saber se vai dar certo se você arriscar. Sim, mas você falou uma coisa que diminui muito o risco, que você falou que ficou um ano pensando nessa transição. Então, eu queria, se você puder me contar, quais foram as providências que você tomou em relação a, ok, vou então, quero fazer outra coisa. Então, não foi do dia pra noite, a gente... Isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas pensam em transição de carreira, Karina, e falam, ai meu Deus, dá aquela ansiedade. Aquela coisa, aquele medo, e eu acho que a gente pode falar também sobre o medo do novo, né, e isso inevitavelmente vai acontecer, né, ter medo. Você começou e você vai contar pra gente o que você tá fazendo. A gente tá gravando o trigésimo nono aqui episódio, e eu sempre morro de medo pra começar. Já era pra táxi no nada, mas eu acho que não vai ter como. Mas é bom, é bom isso. É bom, Karina. É bom. Você também tinha dor, você também ficava ansiosa. Nossa, demais, demais. Isso é empatia só ou realmente... Não, é real. É real. Então, nesse um ano que passou, a gente gravou a segunda temporada do podcast também. E nessa segunda temporada, eu senti que aquilo é que me fazia feliz também. Porque a gente vai fazer um outro aqui fora. E aquilo, eu falei, gente, não é mais a minha função hoje que me traz alegria. É isso e mais outras coisas. Só que eu não ia conseguir fazer só aquilo dentro de uma emissora daquele tamanho. E aí, quando acabou no último dia, eu chorei. Eu falei, é a última vez que eu tô gravando esse podcast. Daí a Natália, minha companheira, falou, como assim? Eu falei, não vou mais fazer. Esse daqui é o último episódio. Ela falou, meu Deus. Eu falei, tô arrepiada. É a última vez que eu vou fazer. E aí, aquilo começou... Eu sou muito de sentir as coisas. Canceriana, que sente tudo e tal. Gosto muito de signos, então é inevitável falar coisas de signos. Tá bom. E aí, aquele sentimento foi crescendo. Ao mesmo tempo, eu tinha acabado de lançar o livro. E quando eu lancei o livro, eu sempre digo que quando você quer alguma coisa, o universo conspira se você souber trabalhar naquilo tudo. E logo que eu lancei, algumas mulheres leram e falaram, por que você não faz uma conversa desse livro? É muito legal e tal. Porque o livro, eu falo, a maternidade é muito grandiosa. Então, eu não estou aqui para ensinar nada. O livro tem histórias que eu compartilho desde os primeiros meses da minha filha até os dois anos. É isso. Só que quando você lê uma história, você pode se identificar. Você pode pensar, poxa, eu também passei por isso. Que loucura e tal. Tem história triste, tem história feliz, enfim, tem de tudo. E aí, quando surgiu essa coisa de fazer uma conversa, eu comecei a desenhar esse talk. Juro para você, uma semana depois, uma pessoa de Minas fez contato comigo. Do nada. Do nada. Carina, te conheci através da rede social. Quero que você faça um talk aqui. Uma palestra. Eu nem gosto de chamar de palestra. Porque eu sempre acho que na palestra, você pensa que vai aprender algo que eu estou ali para te ensinar. E não, eu gosto de compartilhar o que a gente está fazendo aqui. Uma conversa. E aí, eu fiquei arrepiada na hora. Eu falei, gente do céu. Eu acabei de pensar nessa possibilidade. E essa pessoa veio falar comigo. Bom, fui lá. Trezentas pessoas. Era a minha primeira vez com muita gente. E eu fiquei encantada. Porque tudo aquilo que eu tinha desenhado mesmo, criado para aquela conversa, funcionou. As pessoas sorriram. Elas choraram. Se emocionaram. Então, eu falei, gente, é isso. Eu voltei com uma energia. Falei, nossa, eu estou muito feliz. Então, aquilo começou... Aquele bichinho começou a gritar um pouquinho mais alto. Mas, quando você está em uma grande empresa, não é simplesmente sair do nada. E aí, um dia, meu chefe me chamou para uma conversa. Eu tirei férias em setembro. E ele percebia que eu estava... Enfim, não estava tão mais feliz. Ele via meu movimento por fora. Porque eu chegava em casa. Eu ia trabalhar no Tóquio. Eu ia me vender para as empresas. Eu ia procurar alguém de RH. Eu sou essa pessoa. Se você falar, eu passei aqui, vi o nome de... Acho que essa empresa pode servir para mim. Porque, na verdade, essa conversa vale para qualquer empresa. Uma conversa com mulheres e tal. Se a empresa é preocupada com esses assuntos, está valendo. Então, é indiferente o ramo, sabe? E eu comecei atrás e tal. Viraram outras coisas, né? Do meio do ano até o final. E aí, quando foi em setembro, eu tirei férias. Voltei e ele me chamou para falar outras coisas. Não tinha nada a ver com o meu trabalho. E eu pensei, gente, se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, você não programou essa conversa. Não, não. Só que tudo estava tão claro dentro de mim, né? O que eu ia falar, o que eu estava sentindo. Mas você trabalhou essa conversa durante muito tempo na sua cabeça. Sim, conversando com amigas mais próximas, né? Que sabiam da minha vontade e tudo mais, com o meu marido. E aí, do nada, ele me chamou e eu falei. Falei assim, então, aproveitando que você está aqui, Eu acho que eu quero sair. Ele entrou em choque, né? Porque é 11 anos. É meu chefe há 11 anos. Era o meu chefe há 11 anos. Você falou, Bonner, não mais. Meu amigo, assim, né? Porque a gente cria laços e tal. Ele falou, mas não era isso que eu queria ouvir hoje. E aí, eu falei, olha... E foi tão bom, né? Porque o Câncer e Ana chora muito. E naquele momento, eu consegui falar tudo com clareza. Porque realmente era o que eu estava sentindo e tal. Ele entendeu. E ele falou, bom, então vamos administrar isso. E a gente tenta... Até o final do ano, você pode sair e tal, né? Porque a minha meta era, até o final do ano, sair. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu não queria trabalhar no Ano Novo. Que era o meu plantão. Tá. Eu queria estar com a minha filha no Ano Novo. Era uma escolha minha, tudo bem pra quem trabalha e gosta. Mas naquele momento, eu não queria mais.